Eu já deixei de todo Da minha vida Mãe já não dá E toda vez que eu lembro de você O outro colo e a bebida Se nota Que é embriagado O som do nabo Quando vai dar salário Na minha produção de terra E tome cana na casa E o quê? Vai ser louco e ativo Da minha vida Só reza na missão de terra E tome cana na casa Avisa que o gordinho tá ali Volta, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O foda que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Ai, mas eu juro não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu zero vou E você foi só atrasar Acabou de momento Era pra ser só atrasar Mas acabem me envolvendo E aí? E se tem No seu beijo fora No seu beijo fora Eu vinciei que droga No seu beijo fora No seu beijo fora Chame a bola Vai Jogos Alarequimix Mas o foda que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva de futuro não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí No seu beijo fora Eu vinciei que droga No seu beijo fora No seu beijo Trauma, senhor Raio Eu vinciei que droga Eu vinciei que droga No seu beijo fora O seu beijo fora Uou, senhor Eu vinciei que droga Eu vinciei que droga Piu, Piu Deixa eu baixar, deixa eu baixar, deixa eu baixar Deixa eu baixar, mais uma Essa canção foi uma música que eu toquei Um ano atrás aqui no Maranhão E daqui ela saiu pra todo o Brasil Quero ver quem lembra dessa Um, dois, três, chame Uou É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando Se o marido não notar Mas eu sei que você estava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí, São Luís Você tem meu atalho Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Só para a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Por a sua cama A gente faz amor A gente faz amor Mas antes dessa Teve uma canção Que eu fiz que dizia assim Só para relembrar Viu, Maranhão E não dá Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Não é pra você que nunca vou me enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso ver O preço está a ter o seu amor E por que você não larga tudo E corre pra mim Dessa vez eu sei que não é você feliz Me dê mais uma chance Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão pronto E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Eu vou me acabar Eu queria dizer uma coisa simples Pra São Luís Sei que eu tô feliz demais Estar aqui de volta E dizer uma simples coisa Pra todos nós Isso aqui serve pra todos nós Que estamos na batalha Que estamos na luta A luz que Deus acende Ser humano nenhum Na terra apaga Isso aqui é pra vocês São Luís Então quem estiver bebendo Vira o copo Vira o lito comigo agora Eu vou puxar uma música Que vai tocar no coração de vocês A música diz assim Cadê meu best Eu quero ver São Luís Sendo na voz Hoje eu me machuquei A ferida me aberta Fui mexer Piorou Meu coração tava rendido Pois sabia que eu se amou A mim diz Volte sempre comigo Palavras ao vento Foi amor eu sei E o que? E o que? Quando a minha Aquela porta Meu coração Espedaçou Foi amor eu sei Mas já tinha Outra vez Já era tarde E embora E o que São Luís? Eu sei que isso vai passar Mas hoje vai Foi amor eu sei Foi E o que? E o que? Quando a minha Meu coração Espedaçou Foi amor eu sei Foi Beijo pra você ficar Já tinha Outra vez Já era tarde E embora Se for por ter Isso Te dei motivos pra morrer Eu sei que isso vai passar Mas hoje vai E eu sei que mas Tem mais o jogo é sucesso Vai Skit Avisa que eu tô em São Luís, avisa que eu tô no Vixe Alô, viu? Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Vai lá você correndo atrás da poça Tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, tô mais perto do que você imagina E aí? Se quer saber E o quê? Se quer saber aonde eu tô Mas quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Sua mente se deixa você dormir Se quer saber aonde eu tô Aonde? Se quer saber aonde eu tô A sua mente se deixa você dormir Se quer saber aonde eu tô 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 Pediu pra parar Obrigado, São Luís Obrigado, Maranhão Pedi desculpa a vocês Que a gente entrou meio agoniado aqui O som não tá legal, infelizmente Mas vocês não querem desculpa Vocês querem forró E nós estamos aqui pra isso Foda-se o resto Bota fogo Dá um som menor pra mim, minha banda Vai, chama Oi, se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê E o quê? Cê vai beber, vai chorar Que não se prepara Que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez E uma da tarde Vou lá, Luís Chama no pincelho Chama no pincelho Chama no pincelho Chama no pincelho Joga pra cima, São Luís A besta do que Cê tá achando que eu sou esperto Mas siga agora e já já esquece Muito não me merece Mas o jogo virou Tô relegando a sua ação Queimando escorrer a farra e o palenal Eu vou chegar, não vai parar Só quem sabe está na voz comigo Um, dois, três Seu bebê vai chorar, não vai ficar Seu bebê vai chorar, não vai ficar E não se preparar Eu vou rolar, eu vou botar pra ganhar Seu bebê vai chorar, não vai ficar Seu bebê vai chorar, não vai ficar Seu bebê vai chorar, não vai ficar 7x5, acorde ao Vícius, São Luís A Vícius do Maranhão Baixa, baixa, baixa Vai ligar assim, ó Ou vai saber notícia a mim Todo canto da cidade Vai receber fotos Que aí no seu WhatsApp E o quê? Deu ou não? Vai ver notícia a mim Vai assim cada história Da minha volta pra cima E aí? Só pra tu me ver Não vou te bloquear Só pra tu me ver Feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar Chora, Sanduí Ele não te merece, não Ele não chupa direito E nem te dá tapão Ele não te merece, não Ele não chupa direito Liga pro golinho que dá e resolve Liga pro golinho que dá e resolve Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E o que? Só eu Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa trança perigosa Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não te merece, não Só pra tocar no barilhão Só eu Tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Tá viciada nessa trança perigosa Mas ele não te merece, não Ele não te merece, não Seu doce for arrojado Ele não te dá tapão Aí você me liga pra sentir É um burguinho apaixonado Chama, Luiz Pede um lugar para Tira São Luiz do chão Vai, Luiz Chama, vai Chama, Luiz Mas hoje é dia de bagaceiro E chama as varas Hoje é dia de comer água E balançar a água Dias de fazer besteira Hoje é dia de bagaceiro Olha, me chama a galã Hoje é dia de comer água Balançar a água Dias de fazer besteira Chama todos os contatinhos Pra fazer a putaria Hoje é a rede e é briseiro Dias de fazer orgia Dias de virar o lito De beijar fazendo amor A vida São Luiz Que o golinho foi que chegou Vem lá, Luiz 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 Mas hoje é dia de bagaceiro E chama a galã Pra continuar de beber Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dias de fazer besteira Chama todos os contatinhos Pra fazer a putaria Hoje a rede e é briseiro Dias de fazer orgia Dias de virar o lito Te beijar fazendo amor A vida São Luiz Que o piseiro te chegou Chão! Sai do chão, São Luiz Sai do chão, São Luiz! Sai do chão, São Luiz! Olha lá, pediu pra parar Quem gostou, dá o gritão aí pra mim Obrigado, São Luiz Obrigado, meu Maranhão Lembrar que tá só começando Já passou por esse papo Meu compadre Zé Vaqueiro Mas ainda hoje tem Natanzinho Sane Avião João Gomes E ele Vitor Fernandes É isso aí Falar em Vitor Fernandes Eu lembrei que Vitor Fernandes Canta umas canções muito apaixonadas Eu queria fazer uma agora diferente Dá um remenor pra mim, minha banda Alô, Clébichão! Graças a Deus que deu tudo certo, né? Segura o remenor, segura o remenor Vou cantar uma música apaixonada, vai A música é desassista, São Luiz, ó Só pra quem tá tomando uma hoje Chama, vai Chama, Luiz Canta, São Luiz É melhor eu parar por aqui Você sabe prender minha boca Se eu usar algema, se eu usar gaiola Tô aqui inteiro pra você Você comigo só metade Tem hora pra ir embora Eu não encaixo bem na sua vida Bem que eu queria, viu? É que seu perfil E o quê? 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 Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o réjou Você gosta de ser minha cara Na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Você fica comigo um dia E o réjou Você gosta de ser minha cara Que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Mas já que a gente tá falando de amor Já que a gente tá falando de amor, São Luiz Eu vou cantar um a meu pedido Se eu chorar Não é culpa minha É culpa da bebida Que eu já bebi um pouco A música diz assim E é um mundo de casa Caso você mude Então não use sombra Não coloque O seu rosto é perfeito Sem nenhum retalque Não mude o corte Nem pinta os cabelos Você faz moda Você faz moda Sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos Pra que Você usa já Se a joia é você E a outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Meu compadre, vamos deixar de sofrência Vamos botar o povo pra dançar Farroca Uma música nova Uma gravação nova Que é uma música antiga Que eu regravei Que eu acho que o Maranhão já conhece A música diz assim Vai Luiz Solta com o break Com a frase daquele jeito Na pegada do gordinho Em nome da minha tapa é vente A música diz assim Chama Quatro semanas de amor Que dor de joar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu te servi Na areia A onda do mar apagou E cada por do sol A saudade incendeia O meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Não sozinho Quando eu ir Vai ser tão lindo Eu e você São Luiz Eu e você O seu nome eu te servi E a onda do mar apagou Em cada por do sol A saudade incendeia Eu e você Baixo Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Não sozinho Quando o inverno chegar Quando o sol nascer Achei tão lindo Eu e você Eu e você Só pra São Luiz Sentir a pressão É isso aí, São Luiz Graças a você pelo carinho de vocês Obrigado de coração Estou muito feliz de estar aqui Em nome do meu parceiro Kleber Moreira AKM Produções Quatro Irmãos Vamos fazer uma canção romântica, Luiz Que diz assim Do meu CD novo Lá menor, meu amor Lá menor Vai tocar no coração de vocês As quatro da manhã Na hora da recaída Passeei no seu filho Divigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Me sabe em casa E aí, São Luiz Falendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar Pra o seu erro Você manda a pressão Rame agora Nas quatro da manhã Na hora da recaída Passeei no seu filho Divigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Vi que estava acompanhada Deixando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Solta a voz comigo, vai Te esqueci E o quê? É a primeira vez que eu vejo São Luiz E não tá doendo Te esqueci É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo A mensagem Meu irmão Te amo, viu? Te esqueci de ver Agora posso me declarar Agora posso me declarar Eu tô na fase dois Ainda dói Ainda dói E o quê? O amor de rudo e ser Eu tô na minha distância Não dê esperança Pro meu coração O amor de rudo e ser Segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Eu não sei dizer não Eu não sei dizer não Mas é na boca Eu faço aqui Eu tô na fase dois E eu esqueci mais dois Tô saindo, bebendo, beijando E curtindo nas festas E eu tô em batalha Pela Rui, tá brevete Como o meu viveu o seu O super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói O amor de rudo e ser Se me mandei a distância Não dê esperança Pro meu coração O amor de rudo e ser Se me mandei a distância Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não Só minha bola Vai Joga meu time Joga meu time Sabe que eu vou mandar especialmente Pra São Luís, meu Maranhão Sei lá Do jeito que você me ilude É diferente Se entrar na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Que eu gosto é de quem mexe Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não preza faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Quem sabe canta Mas quero você Por que? Eu não senti problemas Eu poderia estar De boa com Os meus esquemas Mas quero você Eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta A minha boca Me beija Mas eu vi no estado do Maranhão E eu não tocar essa canção Aqui é a mesma coisa de um crime Porque foi aqui Que essa música aconteceu Rodrigo Deixa naquele clima Que eu vou relembrar Um passado recente Vai Luís Chama Aonde suas malas que eu vim pra tirar Sei de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje Eu vou me assumir Eu vou me assumir E o que? A minha família Vai me visitar Não tô nem aí Dezboço Um A partir de hoje E o que? Eu vou me assumir Eu vou te dar Você é um cabareiro A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser Eu vou te dar Eu vou te dar A pior parte Agora eu chego em casa E ela não tá lá A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias E ela não tá lá Agora sem ninguém A pior parte é Sabe que ela não é Pois ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O gordinho com saudades Não aguenta ouvir Como eu E jurei Se esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei independente Desse coração Qual valeu? Mas essa não Qual é a pior parte, senhor Luiz? E eu vou te dar Eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar Mas ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias E a gente tá traseira Agora sem ninguém A pior parte é Chega lá não, velho Vou cantar Mas eu toquei muitas canções Do Maranhão Foi o primeiro estado Que eu pude fazer um show E uma das músicas Que eu mais gostava De cantar aqui No estado do Maranhão Era essa daqui, ó Vai Luiz A minha preferida Chama Não precisa nem pedir Esqui Alô, sem-linês Alô, imperatriz do Maranhão Alô, balsas Alô, todos da região Santa Luzia Me entreguei Não achei Que a minha vida Iria mudar Tô confuso Alô, bacabal Ficou perdido E não quer me encontrar Ilusão No coração Se envolver Com a traição Eu vacilei De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já não sei quem sou Sei que é errado Eu vou viver Eu vou viver Esse amor Bebido Sou por você Bebido Maranhão de açúcar E não Na minha Tua bebé Eu vim Urgo Amor Eu tenho alguém que Dizia assim Baixinho Baixinho Alô Outro pouquinho de voz Eu tô querendo parar de rolê Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Anda falando muito sobre mim Só tá faltando admitir Que tá louca por mim Mas diz que gosta de cachaça, de rolê, de quaredão Doce com as amigas, raguejadas, de graça Mas eu sei que não, meu Eu sei que tudo dentro do seu coração Gosta de cachaça, de rolê, de quaredão Doce com as amigas, raguejadas, de graça Mas eu sei que não, meu Eu sei que tudo dentro do seu coração Ontem à noite eu sou eu filho Pra você eu tô sendo castigo Tá me querendo, mas não quer correr o risco Ontem à noite você sonhou comigo Pra você eu tô sendo castigo Tá me querendo, mas não quer correr o risco Ontem à noite você sonhou comigo Tá me querendo, mas não quer correr o risco Tá me querendo, mas não quer correr o risco Tá me querendo, mas não quer correr o risco Tá me querendo, mas não quer correr o risco Todas essas canções me lembram do meu Maranhão E quando eu abro a minha agenda que diz esse mês, tem show no Maranhão Eu fico feliz e fico agradecido por tudo que vocês fizeram por mim Obrigado, Maranhão Sem sombra de dúvidas, eu amo vocês Vai, Luiz! Atualiza o meu repertório aí Vou botar o meu parceiro Felipe Amorim, que tá jurado todo o Brasil Alô, Cléber Show, o homem do repertório de ouro E aí, meu menino, direto da Imperatriz do Maranhão Tô me sentindo carente Com nunca mais o rigor Bateu saudade da gente No quarto bota do teu Saudade da vida Daquica da malvada Gostante da demais Saudade da Vava só o inglês Vava no universo Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai E aí? Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado de perigosa Hoje me tinha bom demais Ai, 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 ai Olha que eu gosto quando você Com essa cara de imagem Com o vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado de perigosa Hoje me tinha bom demais Ai, 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 ai Sai do meio, senhor! Tô me sentindo carente Tô me sentindo carente Nunca mais o rigor Saudade da gente Do quarto bota do teu Saudade da vida Caramba vai Daquica da malvada Gostante da demais Saudade da tua Saudade Obrigado pelo carinho Também amo vocês Ai, ai, ai E o quê? E o quê? E o quê? Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado de perigosa Vai, gordo, vai! Ai, 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 ai Com essa cara de imagem Com o vidinho você faz Ai, 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 ai Manda um beijo Toma dez Ai, 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 ai Avisa que o arroz queimou! É pra tocar no quarelão Chama, Luiz! Olha, pediu pra parar São Luiz, eu queria agradecer Pelo carinho de vocês E dizer que infelizmente A gente tá chegando ao final Cês vão ficar agora Com ele Meu comandante Chão de avião Cês já viram pressão? Cês já viram pressão? Cês vão ver agora Mas eu queria fazer essa ideira pra vocês Eu queria agradecer pelo carinho de São Luiz E dizer mais uma vez Que eu amo o Maranhão Obrigado, meu Maranhão Por tudo que vocês fizeram E fazem por mim Logo, logo a gente tá de volta E eu vou tá por cá E não que eu vá, Rui Mas onde é o after? Me chama Dá uns dão menor pra mim, vai! Eu digo assim, ó Me desculpa se eu lhe acolher Sonhei em você partindo E sem se despedir, fui rindo Olha, desculpa nunca ter falado Quando você é tão linda Pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser Fazer amor gostoso Tem que ser Olha, mas tem que ser Agora Pra beijar na boca Gente, o perfume Do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser Amanhã pode ser Outra história Vai, Padre Luiz 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 Olha, mas tem que ser Agora Pra beijar Olha, mas tem que ser Agora Pra beijar na boca Gente, o perfume Do seu corpo Tem que ser Amanhã Amanhã pode ser Outra história Quando bate a saudade Vejo as mensagens E tome cana Na unha Aguela Volta a tira Só essa A proteção de tela Tome cana E a tela Obrigado, São Luiz O Maranhão Obrigado, Vixe Obrigado, Vixe Obrigado a minha Top events Que eu amo Obrigado, Rui Salzinho Alô Obrigado, Vixe Obrigado, Vixe Obrigado, Vixe Alô Vai, Vixe Quando bate a saudade Vejo as mensagens Só resta a proteção Mas eu vou finalizar com outra hoje Hoje eu vou finalizar diferente Eu queria que São Luís cantasse o refrão dessa música comigo E eu tenho certeza que vai ser mais uma Que vai entrar pra coleção de sofrência de vocês Dá um cibemão pra mim e vim embora Quem tiver com o celular na mão, liga a luz do celular, vai Pode ligar a luz do celular Vai, São Luís Vai, Maranhão História é mais uma, meu Maranhão É o Maranhão rei de açúcar A música diz assim, ó O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me disseram Tem que respeitar o Maranhão, galera lá do fundo, obrigado Com raiva, juro não Mas caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí Deixa eu baixar, Luís Eu zero e povo E o que, Maranhão? Você foi Amor de envolvimento Era pra ser só atrasar Mas acaba me envolvendo Eu vou deixar pra meu São Luís E aí? Um seu beijo fora Música